Essa é uma dica para você ler e assinar um jornal realmente completo de categoria internacional. O Estado de São Paulo, o Estadão. E aí você me pergunta, mas como? Como esse jornal é realmente completo? E eu lhe respondo assim, com todos esses noticiários tradicionalíssimos, nacionais e internacionais, e ainda com os seguintes cadernos. As terças-feiras, o caderno de turismo, as quartas, o suplemento agrícola. Sábado, você tem o suplemento de cultura, olha só. E você tem também, aos domingos, o estadinho para criançada e o suplemento feminino. Fará isso, de terça a domingo você tem os classificados, onde você faz bons negócios, cadernos de empregos, cadernos de imóveis, cadernos de esportes e cadernos de economia, fora o caderno de empresas para você. E diariamente, você também tem o caderno 2, com uma dica de toda a vida cultural da cidade de São Paulo. Em especial no caderno 2 de domingo, você encontra aqui, olha só, a coluna Shop Tour, com todas as dicas das lojas que foram ao ar, pelo programa Shop Tour, você encontra aqui no caderno 2 de domingo. Em resumo, você faz o seguinte, compra o Estadão, fica muito bem informado e sai para as compras. Porque você já sabe, o programa Shop Tour é isso, você compra muito mais qualidade, sempre pagando muito menos por essa qualidade. Agora dá uma olhada. Às segundas-feiras, o Estadão não veicula, não circula na cidade de São Paulo. Mas não tem problema, não tem Estadão, você compra o Jornal da Tarde. Leia e assine esses dois jornais inteligentes e completos.